É por isso que eu contratei a Evelyn, porque ela me surpreende todos os dias, né, Fadinha? É. Olha isso daqui que ela fez, pessoal, mas não é um simples ursinho. Mostra aí, abre aí, Evelyn, ó. A nossa Fadinha nos encantando toda vez, isso daí é uma cola, essa aqui é cola. Põe o cola dentro. Só que você pode fazer pra esmalte, né, e deixar guardadinho também. Nossa, é muito legal. E ela vai agora mostrar pra gente como que ela faz pra você poder fazer na sua casa também. E tem um ursinho fofinho desse aí nos seus esmaltes. Pra começar, isso é o que, dona Fadinha? Massa de biscuit. Massa de biscuit, certo. E aí você tingiu ela, né, que a sua é neutra. A dela é dessa cor, pessoal. Ela usou a corzinha pra tingir. Pra tingir. Certo, pra chamar? Pra tingir. Um pozinho próprio. Mas já pode comprar dessa cor direto, se quiser. Claro, tem. Tem colorido, tudo. Tem a natural, tem tudo. Certo. Isso aqui que você pôs é o que? Creme? É, pôs o creme pra não grudar a massa, porque é madeira, né? Entendi. Passa o creme aí. Vai pegar a massinha. É, vai pegar a massinha. Gente, eu fico chocado com as habilidades que ela tem, velho. Olha isso. Aí eu vejo o tamanho. Separa. Na cabeça. Muito show de bola. Agora você vai fazer a cabecinha primeiro, então. É, vou fazer a cabecinha. Tá. Pra mim já pôr no... No pote de esmalte. Aqui é, na tampinha. Na tampinha. É. Então ela vai transformar isso aqui num ursinho top, pessoal. É, num ursinho. Evelyn, fala pra mim. O que que tá faltando lá na sua casa que você quer que eu realize um sonho seu hoje, pra gente ir lá comprar? O que que tá faltando? A máquina de lavar. Você lava a máquina assim manualmente? É, manualmente, né? Nossa, deve ser muito sofrido, mulher. Tá faltando a máquina de lavar pra poder lavar as cobertas, né? Então vou fazer uma troca com você. Ensina aí o ursinho pra gente e depois nós vamos lá comprar esse presente. Bora. E você bolei, ó lá. Ela bolei o negócio como se fosse um brigadeiro, pessoal. Ó. Até fazer uma bolinha. Agora. O que que é isso daí, Evelyn? É um pente. Ah, é pentezinho mesmo, de pentear. É, mas eu vou fazer isso. Ó, fazer a marcação do útero. Ah, pra ele ficar com um furinho. É, o ursinho, é marcação. Quem quiser, pode ser um sol todo liso, sem essa marcaçãozinha. Que nem o fio seu, né? Que nem o fio com o lisinho, mas isso aqui você vai fazer como esse daqui. É, como é que ele fica, pessoal. É, que nem esse aí. Certo. Olha só o que ela vai fazer agora. Isso daí você faz um furo pra caber o esmalte dentro, né? É, pra mexer até o final ali. Certo, olha isso. Pra mim ver o que vai dar aqui, ó. Gente, eu fico impressionado com o que ela faz. Porque aí eu fico vendo o tamanho e a quantidade da mata que eu quero aqui. Se você não tá seguindo a página dela ainda, pessoal, dá uma moral pra ela lá. Manual da Fadinha, eu vou deixar aqui embaixo, ó. Certo? Que ela vai ensinar muita mais coisa com biscuit, muitas receitas legais que ela faz. Ela é uma ótima artesã. E ó, exemplo de funcionário, hein? Chegando sempre uma hora antes do trabalho. Tô gostando de ver. É, tem que chegar, né? É isso aí. Tá gostando de trabalhar com nós? Oxe, tô amando. Dá valor. Dá valor. E eu espero que a gente esteja você aqui com muitos e muitos anos. E que não suba a sua cabeça. Não, não. Isso aí não vai subir nunca na minha vida. Que bom. Ó, vou deixar assim. Como ela tá muito mole, o que que eu vou fazer? Eu vou tirar e vou deixar que eu já sei a medida. Tá. Aí o que que eu vou fazer? Você deixa ela aí ressecando aí? É, eu vou deixar ressecando um pouquinho, mas antes disso, cadê? Eu vou pegar o joinha já. Ah, tem vários tipos de olhos, pessoal. Olha que legal. Escolhe qual que vai colocar. Tem vários tipos de olhos. Cadê o negócio de abrir? O que que você quer? Ah, o cara usa o verde, igual o meu. O verde, o azul? O verde, igual o meu. Pra ficar com a minha cara. Vou dar de presente pra Ana e falar que é eu que fiz. Olha aí que toque. Ô, Revan, deixa eu fazer um negócio. Que eu sempre tive o sonho de fazer isso com você. Pera aí. O que? Vou tirar o outro aqui. Pega aqui sua mãozinha aqui. Bota na outra pontinha aqui. Pera aí que eu vou fazer aqui pro pessoal ver. Aqui. A cobra. Pera aí, pera aí, pera aí. Ai, que bem. Parece a Celeste, a Celeste do Castelo Rá-Tim-Bum. Ah, é mesmo. Ui, 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 ui. Aqui, que nem mulherada que adora pintar as unhas. Sabe aqueles vidros de base? Sei. Maiorzinho? Sei. Ela pode ficar retornando dentro com a boa base do vidrinho. Sim. Aí vai lá, o maior e põe dentro. E põe dentro, entendeu, Gê? Vai botar um outro olhinho, pessoal. Olha só que legal. Uma fundadinha aqui. Uma fundadinha com o pincel, pessoal, ó. A cabecinha tá pronta. A nossa fadinha vai fazer o corpinho. Separou um pouquinho de massa aqui, pessoal. Fala aí, fadinha. É só enfiar o esmalte agora? É, vai enfiar e você vai subindo assim. Modelando, né? Vai puxando. Puxando pra cima. Olha que legal. Sensacional. Ó, puxa a modelo e vai dando o formatinho do corpo que você quer. É, o corpo que você quer. No caso, o ursinho, ele é gordinho, né? É, ele é gordinho, né? Aí você faz ele meio redondinho. É, aí eu vou fazendo até aqui, ó. Aham. Por causa que tem a rosquinha, né? Sim, sim. Tem que deixar o espacinho. É, aí eu vou modelar aqui direitinho, tirar a rachada ainda tudo. Sim. Pra poder fazer o corpo dele. Olha aí, terminou de modelar, mesmo esquema, né, Fadinha? É, mesmo esquema. Olha lá, ó. Vai fazer os furinhos pra modelar o corpinho do bichinho. É. E dá pra fazer qualquer tipo de bicho, por exemplo? Quer fazer uma girafinha, qualquer coisa? Qualquer bichinho que você quiser. Dá pra fazer bonequinha. Vai dar criatividade. Dá pra fazer o Mickey aí, por exemplo, né? Mickey não é. Trabalhando, mas dá. Vai dar, né? É, vai dar. Vai dar criatividade da pessoa e da paciência. É, a paciência. Tem que ter paciência. Porque o Mickey demoradinho mais. Olha aí, terminou de modelar. Agora, ela tem uma balancinha chique. Que eu nunca tinha visto essa balancinha. Olha o tamanho dela, que delicadinha. É. Legal, né? É de precisão mesmo pra você pesar. Pra pesar pra... Porque às vezes eu erro, né? Aí eu faço ele... De vez em fazer esse tamanho, aí eu faço ele gigante. Entendi. Empoga, fica grande. Aí você vai fazer aqui as perninhas do bichinho. É, eu vou fazer as perninhas dele. Aí lá pesa, pessoal. Pra as perninhas ficarem com o mesmo peso e o mesmo comprimento, tudo, né? É, o mesmo comprimento. Pra não ficar nada diferente. Olha lá, 20 gramas cada uma? É, 20 a 21 gramas. Aí é só... Eu pego o tamanho do corpinho, né? Sim. Aí que você faz a modelação. Que você pôr aqui e vê que ficou muito curtinho, aí você põe mais massa. Entendi. Aí agora é só modelar e abrir as patinhas. É. Olha que bonitinha a perninha, pessoal. Tá ganhando forma. Olha lá, vai esticando. Põe, colou a pata, ó. Não, não vou colar ainda não. Não. Você vai... Vai fazer a marcação. A marcação, exatamente. O que você quer perguntar? Você faz a marcação também. A marcaçãozinha também, assim, ó. Tudo vai marcando, pessoal. É. Fadinha, e o que você tá fazendo aí agora? Aqui com essa massinha branca? Fazendo aquela branquinha lá que a gente tem aqui. Do urso, né? Do urso, é. Certo. Então eu falo que é urso e mesclado. Aí eu tô fazendo assim pra mim ver lá que vai dar certinho. Certo. Ó, as patinhas tá feitas ali já. Olha a patinha como é que ficou. Ó. Corpinho. E a cabeça. Ela vai fazendo por parte, ó. Deixa eu mostrar aqui pro pessoal. Aê. Olha aí. Pra mim ver aqui certinho. A barriguinha do urso aí. É, a barriguinha do urso. Agora modelou, né? Passou a barriguinha. Cola as patinhas. É, vou colar. Porque aí já fica secando, entendeu? Certo. Essa é a cola normal mesmo, né? Aquela cola... Eu vou colar com essa aqui pra colar mais rápido. Certo. Essa é aquela cola que as crianças usam na escola? Não. Não. Que cola que as crianças... Essa é a tech bond. Ah, é a tech bond. É mais forte, pessoal. É. Não é cola branca, não. Entendi. Essa eu gosto de usar mais forte pra colar rápido. Tá certo. E aí não desgruda, né? É. E aí não desgruda. Melhor. Passa a sua colinha. Cola a outra. E crel. Vamos lá, né? Passa a patinha. Esse ficou gordo, hein? Esse tá ursão gordão. Esse ficou gordo. Tem que fazer uma dietinha. Ele não ficou magrinho. Ó, tá quase tudo pronto, hein? Agora é... O braço. O último bracinho aqui, ó. Esse bracinho já tá pronto. Olha aquele outro. É uma minhoquinha. Passa a colinha no bracinho. É. Passa aqui. E põe um pouquinho aqui, porque o bracinho vai ficar segurado ali. Certo. E aí cola, ó. Cola aqui. E aqui. E ajeita. Aí mordela aqui. Ele tem um tempo de secagem pra ele endurecer, né? Quanto tempo? Depende do tempo como ele tá. Ele dura entre uma semana. Uma semana pra ele ficar bem mesmo e aí poder mexer assim. Bem perdura mesmo, é melhor deixar... Uma semaninha. Mas dá pra usar na mão, viu? Certo. Pronto. Os bracinhos prontos. Cabeça do esmalte aí, ó. Agora encaixa. Agora eu vou ver aqui. Vamos ver se vai dar certo. Ele não pode ficar muito espaçado, né? Não. Não pode ficar a cabeça... Pra isso aqui não sair pra fora aqui. Entendi. Aí eu vou ter que... Modelar ele. Pra corrigir. É, eu vou ter que fazer tudo assim, ó. Descendo pra baixo um pouco. Pra poder diminuindo aqui. Deixa eu ver. A fadinha passa aqui, ó. Pra fazer o focinho, né? Aqueles marcadores que dá pra fazer com o marcador, né? Só que com esse aqui, eu brigo muito, gente. Mas eu vou só fazer assim. Só pra vocês terem noção, tá? Tá. Da... Como vai ser a boquinha dele, tá? Certo. Tem uma briga pra fazer com isso aqui, ó. Agora pra fazer o narizinho, olha aí, ó. De marcando. Colinha. Aí sim, hein? Tá ganhando o cara. Chegou a parte da orelhinha, pessoal. Olha lá, ó. Pega um pouquinho de massinha, né? É. Olha lá. Modela com a pontinha lá. Faz esse buraquinho, né? Fadinha. É, vem medir aqui pra mim ver. Aí você mede. Aí, deu certo. Deu certo. Aí faz a segunda. É, vou fazer a segunda agora. Agora, olha só. O branquinho da orelha, o detalhe, né? Pra ficar igual essa. É. Depois é só colar. Aí você usa palitinhos, né? É. Olha lá o palitinho. A orelha não caiu. Eu já jogo essa cola aqui. A cola por cima. Aqui. Coloca lá. Coloca já com o palitinho e a cola, pessoal. Pra fixar. Agora tem que fazer as bolinhas da patinha, ó. É. Pra fazer esse detalhe aqui, pessoal, ó. Ó, deixa eu virar pra vocês. Aqui, ó. Olha que bonitinho. Depois de separar as bolinhas, né? E aqui a bolinha maior é como se fosse a palma, né? É. E aqui os dedinhos. Aqui a palma da patinha e os dedinhos, ó. É, isso. Passa a colinha, ó, que legal. O legal da Evelyn é que ela não usa a deficiência dela pra desculpa pra nada, né, Evelyn? Não. Você vai embora e faz tudo sozinho. Não tem conversa fiada com ela, não. Não faz corpo mole, não tem desculpa. Neve, né? É, as bolinhas pequenas é aqui, ó. Caiu uma. Mas foi uma. Mas foi embora. Aí, ó. Vai colando, pessoal, aí. É, vai colando. E faz a patinha. Olha o detalhe da orelha, que legal que fica. Top demais. Agora, a parte do rabinho também vai com palitinho, né? É, eu vou, porque é melhor que assim evita dele cair, né? Isso é verdade. E a colinha também, ó, lá. É. Sem conversa. Vai cola e palita se não cai nada. Olha que legal, hein? Tá ficando top, né, Miguelzinho? Demais, sem louco. Miguelzinho, eu quero que eu monto. A gente dá uma mãozinha aí. Pegou ele assim, ó, mas também... É. Com delicadeza, bolso. A cara dele. Aí. Colar o rabinho. Eita, a trimeira. É que eu tô pegando. Aê, colou o rabinho. Onde ficou? Tá pronto? Põe ele aqui. Põe ele aqui em cima. Ficou pronto? 100% pronto? Ficou. Se eu vou deixar aqui a cabeça solta, é só secar. Ah, agora deixa eu secar. Mas tá pronto, olha lá. A pessoa nó... E eu acho que ele ficou mais bonito que o outro. Olha que lindo. Cheio, né? Ficou mais cheio, né? Olha aí, ó. Deixa eu pegar os ursinhos dela aqui. Que da hora. Esse ficou magrinho, ó. Esse tá gordinho. É o Miguel. É o Miguel e eu. Gente, a nossa fadinha é um talento nato. Eu me apaixonei por você. Olha lá, o Vinícius quer me pegar. Desde o momento que te vi. Porque você é uma força de vontade. Você que faz os negócios com carinho, com amor. É isso que encanta. Você não põe obstáculos na sua deficiência. Você faz na sua deficiência. Não põe dificuldade, né? É uma virtude pra ela. Ela se adaptou de uma forma que a gente fica de queixo caído. Ela tem uma página agora. É o Manual da Fadinha. Gente, segue lá. Dá essa moral pra ela. Que ela precisa mesmo. Bota lá embaixo. Aqui, ó. Tá aqui embaixo na descrição. Ou nos comentários desse vídeo. A página dela. Segue ela. Que vai ter muita coisa legal. Ela faz bastante artesanato. Faz aí as recintas culinárias maravilhosas. Não é, madrinha? Então segue ela lá. Pra vocês não perderem nada. E, ó. Próximo vídeo. A gente vai realizar o sonho dela. Vamos lá comprar a sua máquina de lavar, hein? Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima. Tchau.